Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos aprender sobre o que são cartoons e como podemos criá-los. Nesta imagem, podemos notar um exemplo de cartoon. Vocês já viram algo semelhante? Podemos dizer que os cartoons são imagens representadas por desenhos que visam demonstrar uma opinião de forma crítica ou expor humor, ou seja, demonstrar uma ideia nos fazendo refletir ou criar humor com a intenção de fazer piada. Os cartoons podem ser encontrados em jornais, revistas e sites, e seus temas estão concentrados em fatos em nosso cotidiano. Neste cartoon, podemos notar uma conversa entre a mãe tartaruga e seu filhote, em que ele diz, Mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Com esta fala do filhote tartaruga, junto à observação de lixos à beira da praia e também uma fábrica na imagem, podemos compreender que este cartoon possui um foco crítico. Isso ocorre pelo trocadilho entre meio ambiente e ambiente inteiro. Sabemos que, para falar da natureza e as coisas presentes nela, usamos o termo meio ambiente. E sabendo também do lixo e poluição produzidos todos os dias, essa fala nos faz refletir sobre nossos costumes e manias, se estamos fazendo nossa parte em preservar o meio ambiente e também se as outras pessoas estão. Neste outro exemplo, vemos um astronauta anexando uma bandeira a um novo planeta encontrado. O que nos chama a atenção nesta imagem é a presença de um alienígena colocando latas de lixos recicláveis deste mesmo planeta. A partir disto, vemos que esta proposta também pode ser vista como uma crítica, com a possível reflexão ao mau costume das pessoas de jogar lixos no chão. Embora este tema seja similar ao que vimos no exemplo anterior, neste cartoon não encontramos texto escrito, o que deixa sua interpretação um pouco mais livre. Vamos à próxima imagem. O que vocês acharam? Nesta imagem, vemos a presença de dois personagens que podem ser vistos como a mãe e o filho, de acordo com o diálogo que diz Meu WhatsApp parou. Você voltou a falar. Neste cartoon, vemos a presença da menção de uma ferramenta que está dentro da internet, ou seja, o aplicativo WhatsApp que utilizamos ao navegar pela internet. Ao realizar uma nova leitura, além de perceber que o cartoon está tratando sobre um tema acerca da internet, vemos que dentro deste tema, há presença também de uma crítica. Isto podemos perceber ao notar que um dos personagens presentes na imagem é denunciado por apenas voltar a se comunicar quando o aplicativo não estava mais funcionando e, assim, não podendo mais usá-lo. Com isso, podemos refletir e nos lembrar que existem muitas pessoas que usam o celular o tempo todo e essas pessoas acabam esquecendo do mundo fora dele. Pois bem, pessoal, na aula de hoje, vimos alguns tipos de cartoons e aprendemos que são criados a partir de um tema polêmico ou crítico, com a intenção de nos fazer refletir e pensar sobre o que se apresenta. E isto com base em diferentes assuntos. Para entender melhor sobre como funcionam os cartoons, vimos três, o cartoon da tartaruga, o cartoon do astronauta e o cartoon que trata sobre a internet. No cartoon da tartaruga e do astronauta, vimos uma crítica em relação ao meio ambiente e sobre como devemos estar atentos e agir de modo a preservar a natureza e as coisas dentro dela. Já no cartoon que trata sobre o uso excessivo da internet, vimos uma crítica em relação às pessoas que são viciadas na internet e que, às vezes, nós podemos perder muitos momentos importantes por estar apenas antenados na internet e não fora dela, deixando até de nos comunicar com pessoas próximas, como nossos pais. Vimos também que existem cartoons que podem apresentar texto escrito, como o cartoon da tartaruga e o cartoon que trata sobre a internet, e outros que podem não apresentar, como o cartoon do astronauta. Quando o cartoon não apresenta texto escrito, nós deduzimos seu significado com base nas informações visuais que ele nos dá, assim como o cartoon do astronauta que analisamos. e, neste caso, as imagens são muito importantes para nos ajudar na compreensão. E vocês? Se lembram de algum outro cartoon? Saberiam explicá-lo a algum colega? Não deixem de procurar e refletir sobre novos cartoons e também explorar seus significados. Ótimos estudos e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!